E aí pessoal, a estratégia mudou, vou falar sobre isso hoje aqui pra dezembro agora, mudou, muita gente me perguntando Rafael, como trabalhar dezembro? É isso que eu vou falar com vocês, é o que eu vou fazer também, mudar minha estratégia de trabalho pra gente conseguir ter um dinheiro melhor e não pegar aquele movimento tão ruim que tá acontecendo agora e vocês já vão entender tudo que eu vou falar pra vocês. Pra quem não me conhece, sou Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista na cidade do Rio de Janeiro se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento. Vamos lá pessoal, vocês sabem que hoje eu trabalho de manhã, pela manhã cedinho, só que mudou muito o movimento da manhã e é normal, todo dezembro é assim, porque de manhã gente, o pessoal começa a entrar de férias de colégio, faculdade pessoas que trabalham também entram de férias, muitas coisas deixam de acontecer dezembro, é um mês ali de festas festas de empresa, então tudo isso faz com que amanhã diminua muito o movimento. É normal dezembro, tá gente? Você vai ver que o dinâmico hoje de manhã quase não tem. Isso eu reparei trabalhando, colegas também reparam isso da manhã, quem é da manhã sabe bem o que eu tô falando e pode até comentar aí, como diminuiu muito. Então isso é natural, por quê? Porque agora tudo começa a funcionar na parte do meio-dia pra frente e eu vou mudar meu horário de trabalho agora esse mês, tá? Vou trabalhar na parte da tarde pra noite. É muito importante gente, se você pegar pra analisar, você pega no seu aplicativo aí e você vai ver que os turbos hoje são tudo na parte da tarde pra noite. E por quê? Que eles são bonzinhos? Promoção de aeroporto? Não. É porque realmente o movimento tá nesse horário. Então eles nem botam turbo de manhã, mas é raríssimo os turbos da manhã, tá sendo muito pouco, a maioria tá sendo à tarde, por causa disso, porque eles querem que você trabalhe no movimento e é o que também a gente quer, trabalhar no movimento, né? Vou resumir pra vocês. Outra coisa também gente, vocês vão reparar que shoppings começa a fechar 11 horas da noite. Então imagina, o colega que não tem aula, que estudava de manhã, ele vai acordar à tarde, ele vai chegar à tarde e vai pro shopping, vai ficar até tarde no shopping, o shopping fechando mais tarde, esse mês é assim. Então tudo começa a girar na parte da tarde pra noite. Quantas festas de finais de ano você vai ver aí, eventos de empresas que vão acontecer à noite, tarde pra noite. Gente, então dezembro é dessa forma. Se eu sair pra trabalhar cedo, eu vou trabalhar, só que eu não vou ter o rendimento que eu vou ter na parte da tarde. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês, tanto de dinâmico, quanto de tubo, quanto de movimento. Então gente, a gente tem que se moldar aqui, o nosso trabalho, a gente tem que se moldar. Se a gente ficar engessado, se você puder, é claro, né? Tem gente que não pode, só pode trabalhar naquele horário, infelizmente você vai ganhar menos. Quem pode se moldar no horário, vai conseguir ganhar mais, tanto com movimento, quanto com dinâmica, e automaticamente fazer o seu dinheiro mais rápido. Então assim gente, quem tá me perguntando sobre dezembro, muda o horário se você puder. Tenta trabalhar meio-dia, onze horas pra frente, meio-dia pra frente. Se for fazer doze horas, meio-dia, meia-noite. Se for fazer dez horas, meio-dia às dez. Mas porém, o shopping fechando onze horas, que daqui a pouco vai começar, você vai ter esse movimento até meia-noite. Então hoje, pra mim, o melhor horário é meio-dia à meia-noite. Agora é claro, virou o ano, volta tudo ao normal, trabalhar de manhã, porque o movimento da noite já vai cair. Então isso aqui é a estratégia pra dezembro, gente. Dificilmente você não vai fazer dinheiro trabalhando desse jeito, tá? Então eu tô mudando o meu horário também, o que eu falo pra vocês é o que eu faço. O canal é assim, eu falo pra vocês o que eu faço. E pra mim dá certo, e vai dar certo pra vocês também. Se você trabalha de manhã, hoje, provavelmente na hora que você tá indo embora, você tá vendo que o movimento tá melhor. Que tá acontecendo dinâmica, que tá vendo que tá. Trânsito, não tem jeito, você vai pegar um trânsito só, o da tarde. Não vai pegar o da manhã, mas vai pegar o da tarde, não adianta que não tem como fugir disso, tá, gente? Porém, eu acho que o movimento, dando melhor com o trânsito, você vai pra um lugar com trânsito, lógico que a ideia é não ir, mas se você vai, muitas vezes não tem o que fazer, você vai voltar com outra corrida. Então isso começa a acontecer agora, nesse momento aí de dezembro, daqui pro final do ano. Entenda bem, chegando que vem assim, daqui a três anos é assim, daqui a cinco anos é assim. Como foi daqui a cinco anos atrás, do mesmo jeito. Então tudo, gente, é igual, tudo se repete. Eu quero saber a opinião de vocês também, coloquem nos comentários o que vocês acham disso. Mas eu tenho certeza que dessa forma, o horário pra dezembro é o melhor aí, disparado. E é o que eu vou praticar, eu tô falando o que eu vou praticar, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto, valeu! E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete pra motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana, com desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro, tudo com desconto na descrição. Tamo junto! E aí